O Pedro chamou a Ana, que também convidou o Beto, que trouxe a Pri, o Júlio e a Tati, que juntou a turma inteira e agora todos falam à vontade entre si. Junte você também à sua turma e fale com todos à vontade no pós-pago por apenas R$ 9,90 mensais. Cadastre-se já direto pelo celular. Envie SMS para 110 com a frase Ativar Rede. Quanto mais amigos cadastrados, mais você aproveita. Você com o CTBC faz todo o sentido. Obrigado.